De Monte Santo Bahia, KK Pedreiro, oficial do youtuber, construindo o sonho, inscreva-se e compartilhe Olá pessoal, seja bem vindo aí no meu canal, como eu sempre falo pra vocês, assisto o vídeo até o fim Pra vocês aprenderem, vocês não tem dúvida nenhuma No vídeo de hoje, esse cara aqui, o meu mestre, esse cara que eu tenho muito orgulho de ter ele como meu pai Ele que me deu todo o meu ensinamento que eu tenho na construção civil, eu agradeço muito a ele E hoje, ele tá aqui ajudando o meu irmão Gil, ele já começou aqui a fazer a marcação aqui da escada E eu vou pedir a ele aqui pra ele falar aí como é que tá aí o projeto da escada, a riscação aqui dos degraus Passa a passo aí pra vocês aí, entender um pouquinho como é que a forma que a gente faz aqui Então pai, explica aí pro pessoal aí, dê um alô aí pro pessoal aí, pro pessoal conhecer você Seja bem vindo ao canal do Cacá, meu filho E vocês estão com eles, vocês estão bem acompanhados Entendem muito mais do que eu Já tô velhinho já, né Quantos anos tá aí na área da construção civil? Eu já tenho uns 40 e lá vai filmar Eu já tenho 23 anos aí na área da construção civil, imagine aí pessoal Graças a Deus tá indo muito bem aí no canal dele Eu sempre tô assistindo as pessoas falarem bem do trabalho dele E que Deus ajude que ele continue sempre cada vez melhor E sobre aqui a escada é o seguinte Pra você ter Pra pessoa ter uma melhor decisão no fazer de uma escada A melhor forma é você desenhar ela na parede primeiro, né Você desenhar Como é que vai ficar os degraus e tal O tamanho que você quer, essa é 27 por 16 Como é que a gente faz aí pai? Explica o pessoal aqui É fácil demais pessoal É você tá fazendo isso, ó Você põe a linha, né Você põe a linha e você vai riscando Igual aqui, ó Se você quer de 27, você põe os 27 da ponta da linha, né Você vai marcando, você marca Aí você vai riscando com o nível Com o nível não é melhor que você já faz Coloca já o nível aqui, ó E o prum do outro lado Você já nivela, já põe o prum do próprio nível mesmo, ó E aí só riscar, aí você vai descendo os seus degraus Então tá aqui ó, já tá todo riscado pessoal, aqui ele já riscou aqui Aqui já tá todo riscado, aqui ó Aqui já tá bregal por bregal Agora é só botar na cara Agora Então pai, já deu início aqui É, foi o que ele fez Foi o que ele fez, ele cavou uma vala Vai colocar outra por um nível aqui do baldão Onde entulhar aqui, ó Onde entulhar aqui a casa, vai cair o contraperca no nível do baldão Então ele vai botar o nível aqui nessas paredes Pra ficar toda no nível, certinho do baldão Meu primo filho já começou a cavar aqui a parede Pra embutir a laje aí, até lá em cima Mas por enquanto ele só Cavou só aqui, ó O lugar do patamar Então pai, já tá quase finalizando aí a parede do patamar Essa parte aqui do lado de dentro Vai ficar aberto Que é pra ela guardar alguma coisa Pra ela colocar uma portinha aí Pra guardar coisa aí dentro aí do patamar E você vê aí a parede aí, ó Toda certinha, toda nivelada Toda aprumada Vocês que acompanham o meu canal Sabem aí que tudo que eu faço também Eu faço tudo bem feito Mas desse cara aqui, ó Tudo que ele faz é perfeito Olha o tamanho da parede aí, ó Toda certinha Toda no promo Na linha, no nível Então ele colocou o nível aqui nesse primeiro tijolo aqui No segundo Já colocou a linha já pra deixar No nível certinho E tudo que eu sei hoje Eu devo muito a esse cara aqui Esse cara é um grande profissional E me deu muito ensinamento Terminado da construção civil Então pai, já colocou todos os trilhos Todas as lajotas Já colocou a ferragem aqui Tá amarrando aqui os ferros Os ferros que ele tá usando aqui É o ferro 3 oitavo Que é um ferro mais resistente E o fundamental é você amarrar a ferragem Bem amarrado com arame Tá aí meu primo Filipe ajudando ele Esse guerreiro que ajuda muito aí A gente aí na obra do zero Ele que faz tudo aí Concreto Amassa, carrega tijolo Então é um guerreiro que ajuda muita gente aí Então você confira aí como é que tá A cana ferragem aqui em cima Também ele já amarrou aqui Toda a ferragem Então dê uma olhada aqui pra vocês Verem como é que tá ficando aí Então já tá aí concluído Aqui nesse lugar ele colocou essa talba Que não deu pra colocar uma lajota Aqui em cima também Ele colocou uma talba aqui ó Pra não vazar concreto E você veja aí o resultado Como é que tá ficando aí Já amarrou toda a ferragem Que é o principal aí você fazer É amarração aí dos seus ferros Pra dar garantia no seu trabalho Então já terminou aí de concretar Ele colocou essas talbas aqui na lateral E o concreto foi feito aí Um concreto forte É que você não pode fazer um concreto mole demais Porque senão você não vai ter um bom resultado Vai ficar descendo o concreto E tá aí ó Ficou legal o trabalho Aqui na parte de cima Aqui também Já foi concretada Ele não colocou todo Deixou esse pedaço aqui ó Que é pra correr o outro trilho Da outra laje Então já deu início aqui Eu já fiz aqui o primeiro Já tá no segundo Tá fazendo com tijolinho baiano Que é muito melhor De tá fazendo esse serviço Que é um tijolo mais resistente Então ele colocou lá ó Por o risco Ele colocou a linha Tá vindo Levando aqui pela linha E como você falou pra vocês Quando você faz a marcação da sua escada Fica muito mais melhor Então lá ó Já tá todos os riscos De degrau por degrau Então agora ele é só Levando por o risco aí De degrau por degrau E fica muito fácil De você tá fazendo aí A sua escada Então como você falou pra vocês Faça tudo planejado Tudo certinho Que todos os serviços Sai certo Então aqui como ele já fez a marcação De degrau por degrau Então todos os degrau Vai sair tudo no mesmo tamanho Tudo na mesma medida Já tá quase finalizando Já tá no último degrau Veja aí como ficou Tudo certinho Tudo bonitinho E esse homem capricha demais Depois que vocês falam aí Que eu capricho tanto aí Nos meus trabalhos Eu agradeço esse cara aí O trabalho dele aí No capricho Ele ali caprichando Sempre fazendo tudo perfeito Então o patamar já concluído Então o patamar já concluído Veja aí o resultado Como foi que ficou Ficou um resultado bacana Então não perda o próximo vídeo Que vai ser a gente Fazendo a outra parte de cima Então ele tá aqui Eu coloco essa tábua Pra preencher aqui Essa parte aqui de cima Que ficou uma brechinha Então ele tá aqui Finalizando aqui Então você veja aqui O resultado Eu fico muito orgulhoso De mostrar o trabalho Do meu pai pra vocês Meu primo Felipe Já tá aqui descavando Aqui na virga era A ferragem Pra começar a colocar Os trilhos aqui da italagem Então pessoal Por hoje é só Muito obrigado aí Por você ter assistido esse vídeo Fiquem todos Com a paz de Deus Que Deus abençoe E até o próximo vídeo Se Deus quiser Que já é outra parte aqui Da outra escada Que a gente vai levar Conhecimento pra vocês Então fica todos Com Deus